Este quinto encontro ibérico vem reforçar a importância dos processos participativos. E, portanto, é um encontro de dezenas de pessoas de variadíssimos países que têm este mantra, este foco que é como melhorar e reforçar os processos da democracia participativa para tornar a nossa sociedade ainda mais interligada e feliz e coesa. Acho que isto é um exemplo a nível nacional e se calhar internacional, se calhar não, com certeza. Mas acredito que temos que dar voz aos jovens e temos que mostrar-lhes que o poder está em nós e que conseguimos, mesmo um a um, mudar alguma coisa. Discutimos a democracia participativa e é um complemento que, sendo bem executado e sendo executado de forma consolidada, avaliada, há mais de 10 anos aqui em Cascais, pode realmente fazer a diferença e mudar o ponteiro no que toca aos indícios de confiança, aos indícios de empatia, porque aproxima os eleitos dos eleitores. Temos que distinguir aquilo que é o debate aqui, que é sobre a democracia participativa, onde, de facto, por comparações europeias até estamos bem colocados, quer em termos do número de municípios, quer em termos daquilo que tem sido a participação nos orçamentos participativos nesses municípios, quando comparamos com aquilo que é a democracia representativa, que é o voto na urna em eleições legislativas e locais. Isso, evidentemente, levanta muitas questões que discutimos aqui e das quais falámos aqui e que têm a ver com como é que se volta a envolver parte desse eleitorado nas eleições.